Eu não sei se algum dia eu vou mudar Mas eu sei que por ti posso tentar Até me entreguei e fui de uma vez Num gesto um pouco louco Sem pensar em razões nem porquês O amor é assim, pelo menos pra mim Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto pra ti O amor é assim, pelo menos pra mim Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto pra ti Eu não perco a esperança Espero a bonança e nela avança, mesmo o amor E o tempo é companheiro, é bom parceiro E até já nos sabe de cor E as voltas que embora nos trazem e deselancem Levam-nos para onde for Insiste, persiste, não sabe do fim Mas assim é, o amor é assim Pelo menos pra mim Deixa-me do avesso, levanto, tropeço e volto pra ti O amor é assim, pelo menos pra mim O amor é assim, pelo menos pra mim Não há tempo pra descobrir Não há tempo pra descobrir Mas só quero o teu bem E que eu seja o teu bem E que eu seja o teu bem Não há tempo pra descobrir 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 O amor é assim, pelo menos pra mim Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto pra ti O amor é assim, pelo menos pra mim Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto pra ti O amor é assim, pelo menos pra mim Deixa-me do avesso, tropeço, levanto e volto pra ti O amor é assim, pelo menos pra mim Cai e levanto, qual é o espanto? O amor é assim, pelo menos pra mim O amor é assim, assim é o amor